Há umas adventures por Paris, Torre Eiffel, estátua da Liberdade, só aqui neste canal. Há umas adventures em Paris. Seja bem-vindo a Homes Adventures. Há umas 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 adventures. e pronto então já está concluído já o que nós fizemos o que é que o país fez? 45 euros daquela blusa uma blusa 45 euros santa maria isto é mesmo tudo uma rabalheira desculpe o que é inglês? ora o Mr. Vino o Mr. Vino a brasileira vinha a gente para terem avisado é o Mr. Vino que raça é aquela? não faço ideia não, o outro gajo da segurança era algeriano mas é que aquela já vi aquilo era no palo ou no nordeste vou tirar daqui a coisa, uma foto bem, quanto é o branco? branco, branco, branco 15, 15 15 gostaria de provar? portugal portugal ronaldo 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 senegal? senegal senegal sim, senegal aqui? sim, tenta ver se você pegar este está bom está bom está bom está bom está bom queres negociar o preço com ela? é? é? não vai negociar o preço com ela? não há pena não há pena não, não há pena de quanto? do quanto é que? doce? está bom está bom quanto é que queres de receber o quanto é que haces por aviso? Pagas tudo? Qual é o melhor preço? Qual é? Dê R$13, não tem problema. Você e meu amigo R$13. R$7? R$13. 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 Eu comprei um pouco. Português, francês, espanhol. Sempre, sempre. Brasil. São Paulo, de Xibir. R$13. 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 E essa é boa? Boa? Muito boa. O que? Mostaço. Sim, é grande. Alvo? Muito bom. Eu lhe dou um. Olá. Onde está? 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 Você não gosta de casca? Não. Obrigado. Cásca é muito boa. Obrigada. Obrigado, meu amigo. Ok. Obrigado. Temos ali uma estátua. Vamos ver o que é que é aquela estátua. E temos ali uma réplica da estátua da Liberdade de Nova York, Estados Unidos. Está ali naquela ilha, tipo de ilha, que faz ali. Estão ali a ver. Vamos ali a ver o que é que é. E a Lucília já tem que guardar a chuva, dizer, pô, vês, já parece uma russa, quase. Imagina-te a segurarem a ponta? Já. Está ali, está ali. E estão ali mais ali a segurarem. E do outro lado está também. Vamos ali a ver o que é que é que está a tua estátua esta. Vamos lá ver o que é que está a tua esta. Estou aqui para apanhar a Torre Fela. Mente-lá aqui ao pé também, para a gente fazer para perceber já o vídeo. Basta lá o que é que está a chuva mais para se conseguir ver o Paris. Não, era para ver o que é que a senhora é o Paris. Ok, vai. E ali temos o cavalo. A Bicard. Já esqueci de ler as coisas. As Forças Armadas Francesas, o que é que é. Libros. vamos a passar a lei de siglos o que é que é isso é um casal sozinho num barco sim tipo as góndolas da aveiro venezão agora é um barco é um é romântico é um casal não é uma machia de casais malotais como os padres morro faz a missa de um põe os nomes dos outros ganha dinheiro dos outros todos não é assim não gosto assim quando ela diz lá a música eu não sei toda a música tá a entrar agora tá a entrar tudo tá a entrar o comboio tá a entrar já entrou tudo é o silita se passa com os amens a correr aqui acho que ela só viu por isso que a comparação com o pará-brisas deve sair para a parte da frente mesmo é uma das a ver que máquina ginástica aqui após a estátua da liberdade paris é que coisa os boxe tudo oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O DOC reatalu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos à Veneza Encontramos-nos no Sara Estamos no Marrocos Da Serra de Nevada Por Londres, por Gibraltar E na Ilha Terceira Nas Berlangas Havia um navio que foi para o mar O nome do navio era Bola de Chá O vento soprava, a proa rompia No mar ninguém nos via O baleeiro chegou por fim Trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar Voltaremos a ramar Depois de dias em alto mar Avistamos a baleia para caçar O capitão então gritou Não há como fracassar O baleeiro chegou por fim Trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar Voltaremos a remar Vai Tchau Tchau